Olá amigos que assistem ao programa Cidade Viva, telespectadores da TVCN Difusora, olha hoje eu estou aqui no centro da cidade acompanhando essa linda festa aqui na funerária Unipax. Um sorteio em alusão ao Dia dos Pais, aqui em comemoração ao Dia dos Pais para os clientes aqui da funerária Unipax. Esse sorteio acontece para as pessoas que passaram todo mês de agosto pagando suas parcelas e quitando os seus débitos aqui na funerária Unipax. Por isso, hoje essa grandiosa festa com entrega de presentes, brindes, cestas básicas, enfim. É a funerária Unipax promovendo, proporcionando esses bons momentos para todos os seus clientes aqui de Coelho Neto e região.